Paixão, era quem que ela veio sentado? Sentado, sentado Paixão, era quem que ela veio sentado? Sentado, sentado Paixão, era quem que ela veio sentado? Santoro, Santoro Santoro, Santoro Santoro, Santoro Mente savela Que tudo aconteceu Os dopestas estão no ouvindo Mas olha do que deu Eu sou alguém queira me sentado 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 São tudo, são tudo Eu sou daqui que eu amei, são tudo São tudo, são tudo Eu sou daqui que eu amei, são tudo Eu sou daqui que eu amei, são tudo Eu sou daqui que eu amei, são tudo Eu sou daqui que eu vou passar 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 Legenda por Sônia Ruberti